Aleluia! E aí, ia me a bolca! Já me a bolca! E aí, ó... Tوقi lá, ó... É aí, ó... Não falo a bolca. Euhei! É aí, ó... E aí, ó... Próximo prazer em dia a bolca. E aí, ó... E aí, ó... Eu tenho que ir a bolca! O que é o que é? E o que você vê no meu coração? O meu coração, o meu coração, eu vejo o mundo inteiro O meu coração, o meu coração, eu desejo o seu coração O que é o que é o que é? O que é o que é?